Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando, sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos resolver a questão número 40 Que fala sobre o assunto código de ética Primeiro exame de suficiência 2015 de bacharel Foi a prova que cobrou o código de ética Vamos então resolver a questão número 40 De acordo com o disposto no código de ética profissional do contador Aprovado pela resolução CFC nº 803 de 96 E alterações posteriores Julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso E em seguida assinar a opção correta Então aqui no item 1 ele fala que o profissional da contabilidade Poderá transferir parcialmente a execução dos serviços A seu cargo a outro profissional Mantendo sempre como sua responsabilidade técnica E você vê se o seu julgar no conhecimento do código de ética Se é verdadeiro ou falso O mesmo você faz com o item 2 e o item 3 E no final ele vai criar a sequência correta A letra A fala que as duas primeiras é verdadeiras A última é falsa A letra B já fala que a primeira é verdadeira A do meio é falsa, a 2 A 2 aqui é falsa e a 3 é verdadeira E por aí vai, cada afirmação diz uma coisa Eu vou pedir assim para vocês pausar o vídeo E tentar responder A minha dica é a seguinte Lê o item 1 Se você acha que é verdadeiro Marca um V aqui do lado Se você acha que é falso Marca um F O mesmo você faz com o item 2 e com o item 3 E no final você marca a sua sequência correta Daqui a pouco eu estou de volta Para a gente poder falar um pouquinho sobre cada item Ver porque é verdadeiro E falar porque é falso E finalmente encontrar a sequência correta Mãos na obra, pausa o vídeo Logo eu estou de volta E aí pessoal, pausou o vídeo Tentou responder Bom, vamos analisar então item a item E ver porque o item 1 aqui é verdadeiro Vamos lá O item 1 diz o que? O profissional da contabilidade Poderá transferir parcialmente a execução do serviço A seu cargo a outro profissional Mantendo sempre como sua responsabilidade técnica Isso aqui nada mais é do que o artigo 7 Do nosso código de ética Ele é único Ele fala assim O profissional da contabilidade Poderá transferir parcialmente a execução do serviço A seu cargo a outro profissional da contabilidade Mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica O item 1 é verdadeiro Nada mais foi do que o copiar e colar ali do código de ética Vamos analisar agora então o item 2 O item 2 diz O espírito de solidariedade Mesmo na condição de empregado Não induz nem justifica a participação ou conivência com o erro Ou com os atos infringentes de normas éticas ou legais que regem o exercício da profissão Então se vê que o item 2 é verdadeiro Nada mais foi do que um copiar e colar do artigo 9 Belezinha então O item 1 foi verdadeiro O item 2 também Vamos analisar o último item Que é o item 3 Caso um profissional da contabilidade Desista de determinado trabalho Para preservar a dignidade Ou os interesses da profissão Ou da classe É facultado a outro profissional da contabilidade Aceitar esse mesmo trabalho Ainda que permaneçam as mesmas condições Que ditarem o referido procedimento Bom, o item 2 ele é falso Vamos ver por que Porque ele diz assim Abster-se da aceitação O certo aqui O certo segundo o nosso código de ética Diz o que Abster-se da aceitação de encargo profissional Em substituição ao colega que dele tenha desistido Para preservar a dignidade Ou os interesses da profissão Ou da classe Desde que permaneçam as mesmas condições Que ditaram o referido procedimento Então repare bem aqui Abster-se da aceitação Caso um profissional da contabilidade Desiste de determinado trabalho Para preservar a dignidade Ou os interesses da profissão Ou da classe Ele deve abster-se da aceitação Então não é facultado A outro profissional da contabilidade Aceitar esse mesmo trabalho Na verdade ele deve abster-se Abster-se da aceitação Repare bem aqui Que a nossa afirmação diz o que Caso um profissional da contabilidade Desiste de determinado trabalho Para preservar a dignidade Ou os interesses da profissão Ou da classe É facultado A outro profissional da contabilidade Ele diz que é facultado A outro profissional da contabilidade Aceitar esse mesmo trabalho Quando na verdade não é facultado Ele deve abster-se da aceitação De encargo profissional Em substituição ao colega Que dele tenha desistido Para preservar a dignidade Ou os interesses da profissão Ou da classe Desde que permaneçam As mesmas condições Que ditaram o referido procedimento Então o item 3 Ele é falso Não é facultado Ele deve abster-se da aceitação De encargo profissional Para manter firme O nosso código de ética Sendo assim A sequência correta é Item 1 verdadeiro O item 2 verdadeiro E o item 3 falso Gabo aí da questão A letra A Se ficou alguma dúvida Recomendo aí Está dando uma lida No código de ética Baixe aí no seu computador A resolução do CFC 803 de 96 Dá mais uma olhada Nesse vídeo E é isso Se ainda assim permanecer Uma dúvida Mande um e-mail Para a contabilidade tv Arroba hotmail.com Vou ter o maior prazer Em respondê-las Bom pessoal Agora eu vou vender Aqui o meu peixe também Eu vou falar um pouquinho Para vocês Sobre as apostilas Do exame de suficiência Estude todas as matérias Do edital E consiga seu registro No CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail Para a contabilidade tv Arroba hotmail.com Um e-mail Para a contabilidade tv Arroba hotmail.com Né Decore esse e-mail Pois é muito importante Para você E para a sua carreira Como que funciona As apostilas Assim Ela é separada Por assuntos Né Por exemplo Tem o pacote 1 Que custa apenas 25 reais É a contabilidade geral Na contabilidade geral Você vai ver assuntos Desde o básico Lá né Débito e crédito E vai passando por balancete E vai passando por balancete DRE Balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas Né Esse aqui é o pacote De contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões aí Comentadas passo a passo Para você poder estar praticando E estar melhorando aí No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático De contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria Aí você vai estudando Tem exercício Para você poder praticar Exercício do exame de suficiência Exercício de concurso público Enfim Você consegue praticar muito mais Olhando a postilha de auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal Contabilidade TV Juntos É um complemento na verdade Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é 25 reais Também é contabilidade e custos O pacote 4 Também sai a 25 reais A postilha de ética Controladoria O pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui Nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz Para você fazer registro em carteira Então é um pouco Meio prático também Essa postilha de departamento pessoal Vale a pena você estar conferindo E assim o pacote 10 Nada mais é do que todas as 9 apostilhas juntas Vamos supor que você queira comprar Apenas o pacote 1 Que é a contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidade E falar para mim assim Léo eu quero a postilha de contabilidade geral E auditoria O valor é 50 reais Porque o pacote é um pacote 2 Cada uma custa 25 reais Então somando os dois Você iria pagar 50 reais Apenas por essas duas apostilhas E assim por diante Você escolhe o pacote que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias aqui Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando as suas chances E assim Se você fosse comprar todas as apostilhas Como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu estou fazendo uma super promoção aí Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilhas Então ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima Grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando em sua casa E a gente tem um diferencial Que a concorrência não tem Que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube Então assim Eu recomendo você estar comprando as apostilhas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos no YouTube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho esses vídeos Até por isso Eu comecei a vender essas apostilhas Para ver se consegue Eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A estar mantendo o canal Porque eu faço ele tudo sozinho E assim O que é o esquema? Como vai ser o jeito? Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis no YouTube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria nas apostilhas Você Não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega as apostilhas E pratica elas Até porque ela tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê Pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillac Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Facul Comprei as apostilhas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo nossa É porque É sua também Você que assiste Também pode participar lá E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir As apostilhas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidadetv.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar incentivando E sempre praticando os estudos Porque o conhecimento É uma coisa que Nem um ladrão Pode roubar da gente E agora Eu vou falar um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho na faculdade Já não está conseguindo fazer Ou então se tem alguma questão Que você está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostila e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira dúvidas via Skype A aula Tira Dúvidas via Skype Tem que ser solicitada também Pelo e-mail Contabilidadetv.com Você manda um e-mail Para mim e fala Que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Ver o tema certinho O exercício que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Para a gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype Eu converso com você Em tempo real Para quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Do seu lado mesmo Você pergunta para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo assim Eu jogo uma planilha Do Excel ali E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Ali em tempo real Como se fosse Um quadro mesmo Eu posso fazer Do Excel um quadro Da minha tela Do computador um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos junto É uma aula bacana Praticamente como se eu estivesse Na sua casa E é isso A aula Tira Dúvidas via Skype É o novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como você compra A apostila Ou solicita essa aula Enfim Como você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho Contabilidade TV Arroba hotmail.com Escreve um e-mail E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando Para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail ContabilidadeTV Arroba hotmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso para você Você que é virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atenha apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Tchau 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 Tchau